Queridos, quando você está passando por uma profunda mudança energética, isto terá precedência sobre todas as outras coisas. Por exemplo, se você está tentando manifestar algo e um download energético está disponível para você, você automaticamente assimilará esse download primeiro, porque o que se torna possível para você, a partir desse novo estado energético, será bem diferente da energia de quando você iniciou a manifestação pretendida, não haveria sentido em apoiar a criação de algo que você superaria quase que imediatamente, assim, sua alma e o universo simplesmente esperarão até que você esteja em um espaço energético que se alinhe com o resultado mais elevado que apoiará seu crescimento e expansão a longo prazo. Você sempre buscará as mais altas opções energéticas, mesmo que isso signifique esperar até que você tenha mudado para um novo estado energético que as torne totalmente sustentáveis. Esse é um aspecto do tempo divino que muitos de vocês não percebem que ocorre, mas que está sempre lhe servindo para o mover para seus maiores potenciais. Arcanjo Gabriel